É isso aí galera, estou aqui em Itu, assumi o X61, assumi o trem aqui parado fora de pátio aqui, em Itu. Então vamos ver com o trem da FIA lá em Itaixi, o trem não puxou para dentro do bátio, porque o laço não vai sair, vai ser para a segunda aí, vai estar ali na terceira, vai atender lá a ocorrência do trem da FIA lá em Itaixi lá. É isso aí, vamos ver se libera rápido lá né meu, situação de folga domingo, amanhã estou de Inter. É isso aí, X nenhum parado na fada de pátio de Itu, aqui aguardando a liberação do laço, para a gente receber licença, entrar na 2 aí, vamos nessa aí.